Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte e hoje eu tô aqui pra fazer o que? Reação Análise. Vou aproveitar essa quarentena do jeito que a gente gosta, com muito rap, muita música, então saiam de casa e assistam muitas reações análises. Essa vai ser minha primeira reação análise daqui do canal nessa quarentena e vai ter bastante, como vocês já devem imaginar. Essa vai ser da música Paris, da Pineapple Storm, e é isso, né? Se você gosta de vídeos assim, já senta seu dedinho no like, se inscreve no canal, porque assim eu consigo fazer mais conteúdos relacionados pra vocês. E claro, vai pro meu Insta, que é arroba Yasmin Duarte, através de lá a gente troca uma ideia, conversa, fica mais de perto e a gente consegue manter uma relação legal, certo? É isso, roda a vinheta e bora pro vídeo. Que amor da sua vida, quanto tempo eu não te vejo aqui... É mais uma poesia acústica, então pra quem curte aí tá saindo bastante coisa, principalmente porque eles fizeram uma viagem, pra Europa, e aí gravaram uma série de vídeos, e essa é a Paris, que tem Lucas Carlos, DK47, Xamã, Cris, Sinte a Luz, Freud, e a produção é do Malac, e tem o Xamã também, e o Cris, não sei se você tinha dito, se eu disse, sorry. E ela saiu bem recente, saiu de 18 de março, e eu não consegui escutar porque eu tava voltando de viagem, então eu tô fazendo essa análise por isso, por esse motivo, então coloque seus funinhos e vamos lá, um, dois, três... Ei, 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 ei Me fala o que você me fala De talvez tentar pôr as coisas no lugar Sabe, eu tava querendo encontrar você Tem tanta coisa que eu queria dizer Ideias que tenho na mente Me fala o que você sente Sem você nada faz sentido aqui Semana que vem a gente se encontra Vem na minha direção, não tenha medo Problemas do lado de fora da porta Amanhã não tenho que acordar cedo Sabe o que acontece se a gente se encontra O dia vira noite e a noite nunca acaba A gente não pensa em nada Espera eu voltar Seu corpo já levantou Não me beijou nem deu bom dia Seu olhar dizia Que algo estranho acontecia Porque a briga do outro dia Foi a intriga da tua amiga Porque eu nunca trocaria Jóia por bijuteria Só quero seu corpo quente Aquela proposta indecente A gente vive igual adulto E se ama igual adolescente Eu nem quero que você pense Que eu não sou ganguista rap Eu tinha umas coisas pra falar Que não deu pra botar na sétima Maldade eu só dei com os verme Comédia e com o alemão Contigo eu sempre vou olhar Com o olhar de má intenção Mas tu já deve tá ligada Que o tamanho dessa raba Ela não pode ser mandada Por nenhum desse cuzão Eu te toco com violão Esses vizinhos se incomodam Sozinho nós perde o tempo Nós juntos nós perde a hora Nosso amor marola Mais do que os canki da Califórnia E tu deixas invejosa Querendo morder as costas Ou foda que tu é gostosa Eu sou seu piloto de fuga Trem bala não usa freio Tu é toda cheia de curva É que o baile tá uma uva Ainda nós vamos se encontrar Em Paris ou na Colômbia Bem pra lá de Bagdá Alô quem tá falando É o grande amor da sua vida Ainda quanto tempo eu não te vejo aqui Me leve com amor nessa louca batida Ainda quanto tempo eu não te vejo aqui Foi sabotagem Eu paguei 3,80 na passagem Ela parou Passou pelada É mó viagem Pra te rir em Niterói Curte rap, punk, tatuagem Maconha, flor de sucessagem Chega, manda mensagem Que eu vou por cerveja Eu te busco lá no ponto Você vem, me beija Eu te beijo e pronto Tua pé na fraqueja Ainda te devo 15 pontos Mesmo assim tu me corteja Quer que eu vá na igreja E eu que não sou santo Doma, dois cá Tranco, vou na cantareira Ficar de bobeira Dessar do tamanco, seja má maneira Mas não seja tanto, amanhã é sexta-feira Ela já quis viajar Hoje quer ficar da melhor maneira Como andam as coisas da vida Linda Sou seu engenheiro do Havaí Me leve com amor nessa Nossa batida Linda Todo tempo eu não te vejo aqui Me acostumei com a gente sempre junto em nossos planos Minha melhor versão tem você Mas tenho que me acostumar a só te ver passando Por dois é impossível querer E o pensamento em você no nosso lar Falta um pouco mais de 15 dias pra eu voltar Só de te ver Dá pra notar quantas horas lá fora Desliga o celular e vem cá Tô precisando te ver Que a distância aumenta a vontade de te ter Ei, minha blusa com seu cheiro na mala Vou deixar uma foto na sala Se tu tá presente o tempo para quando cê fala É legal se a tragédia da de gala Dá sempre que a gente se separa Se é tudo sobre você, só seja clara É legal se a tragédia da de gala Dá sempre que a gente se separa Se é tudo sobre você, só seja clara Verdade, eu parei de ouvir o que mais me valia Para pra me beijar na rua Longe da nossa varanda linda Quando que o mundo se ajeita Quando tem você tá tudo feito perfeito Verdade, parei de ter medo Tá bem, meu bem Sua verdade é uma de desejo É como um caso perdido Eu só me acho se for contigo E quando eu fujo é pro seu beijo Tá tudo certo se tamo junto Eu acho que você sabe o quanto Eu sou louco e me ama Tô longe de dormir, longe da sua cama Parei de ter medo Alô, quem tá falando É o grande amor da sua vida Eu pensei em você até dormir E quando eu percebi Que isso não tinha mais saída Você me segurou pra eu não cair Todo mundo odeia acústico É só de sacanagem vou fazer mais um Porque eu acho que eu sou um músico Ou só pra fazer gin pra viver livre Mordecer o bumbum A gente fez o mais difícil Usando o artifício da introdução Eu paro pra beijar na rua E se essa rua fosse minha Virava avenida, virava refrão Me dá sua mão e foge E apresenta o inverso do ódio Grana é porque eu gasto em Dior Veja essa frequência nos olhos Estamos em algo maior Eu quero fazer love Uh, cê tá fazendo a coisa certa Uh, fazer amor depois da festa Uh, tem coisa que se complementa É pura experiência, a própria amor, a lua cheia Uh, se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Eu não me comparo a quem não compareceu Eu sigo na moral e no mel Só tô fazendo o meu Uh, uh, uh Uh, uh, uh Gente, caramba, adorei Ah, e pra quem tá perguntando como que eu sabia aquela parte do xamã Porque o pessoal tinha já publicado no Instagram essa parte Então por isso eu já conhecia E assim, caramba, pesada, hein Talvez algumas vezes eu volto com uma mini Alignz aí pra vocês, ok? Voltei, pessoal E claro, com dificuldade de explicar essa música Porque pra mim essa música Mano, eu continuo muito poesia acústica ultimamente E essa série que eles fizeram na Europa Foi uma série que eu curti bastante quase todas as músicas Inclusive eu acho que eu fiz uma reação aqui no canal Se eu não fiz eu tenho que editar ainda É... E mano, essa Paris muito massa Eles colocaram a Torre Eiffel atrás, né Pra contar todo um pouco dessa história Um pouco desse romantismo E ele veio com uma história um pouco de amor, né Falando sobre o grande amor da vida E aí vai entrando vários Inclusive o xamã Ele tá nessa parte do refrão que o... O Freud também entra Que é falando alô Aqui quem fala é o grande amor da sua vida Falando pra pessoa que tá lá Enfim, tudo mais Ah... No começo com o Lucas Carlos Lucas Carlos falando que tava naquele jogo De não sei se vai, não sei se volta É... Tentando se resolver O que me lembra bastante da última música deles Que é Você Não Ama Ninguém Parte 2 Em que ele fala que acha que não tem mais futuro Mas nessa ele já vem com uma pegada um pouco diferente Dizendo que eles tão tentando se acertar Tentando se arrumar E relacionamento eu acho que é um pouco disso também Sobre a gente começar a aprender o que o outro gosta O que o outro não gosta Claro que tudo se respeitando e se gostando Mas contanto que ambos estejam felizes E ambos estejam se sentindo respeitados Eu acho que é isso que importa E o relacionamento tem que importar muito aí Pros dois Pra ser uma coisa gostosa Uma coisa boa Depois a gente entra com o Deca Que eu achei incrível Que ele fala sobre uma discussão que ele teve com a mina dele Sobre fofocas e tudo mais Que eu acho que é uma coisa que acontece também Todos os relacionamentos Então tem uma pessoa que faz a fofoca Aí acontece toda a briga Ele não sabe se é real Se não é E aí ele meio que se declara pra ela Falando que é com ela Que tá bom E fala uma frase que ficou marcada também Que é Eles vivem como adultos Mas ficam como adolescentes Que é com aquele fogo ardente Aquela paixão que nunca acaba E é claro Que os adolescentes trazem isso E quando a gente vai ficando mais velho A gente vai percebendo Que nem sempre a gente consegue ser adolescente Pra sempre Mas se a gente conseguir momentos Adolescente já tá ótimo Porque a gente já sente as coisas Com muito mais intensidade Depois a gente vai entrando com o Xamã Que pra mim ele tem a voz incrível O Xamã tem a voz incrível Ele consegue encaixar certinho Então eu curto demais o trabalho do Xamã E ultimamente ele vem se desenvolvendo ainda como ator Porque ele consegue fazer algumas cenas bem legais E ele fala um pouco no telefone Dizendo que tá com saudade E que ele é o grande amor da vida Tá voltando E fica naquele sentimento de Que gostoso O Cris Eu também lembrei um pouco Do Você Não Ama Ninguém Parte 2 Em que ele fala sobre Não estar com a pessoa E é que ele fala também Que ele tem que se contentar Em ver a mina passando Porque eles discutem muito Acabam brigando muito Mas que eles acabam se reencontrando Tendo aquela paixão Então mostra um pouco Daquele relacionamento conturbado Complicado Que você acha que não vai Mas é que a pessoa tá indo Mas é que tá indo mais E que você não mata Putz, o que que faz? Então acho que Traduz um pouco disso Eu não sou esse tipo de pessoa Pra esse relacionamento Porque eu sou uma pessoa muito direta Muito certeira Então pra mim é ou não é Ou é senta Ou é sai de cima Então Mas a gente consegue ficar Nesses rolos aí Que são rolos aí Eternos Às vezes que nem vira namoro E ele fala um pouco disso Pra finalizar Entra a Cintia Luz A Cintia Luz Ela entra falando um pouco Sobre sentimentos De coisas que ela não tinha sentido Que ela tá sentindo agora Que isso transforma tudo Em coisas positivas E passa a bola pro Freud Que eu acho que ali Uma música meio que Um pro outro Que eles fizeram E aí entra o Freud Falando um pouco sobre Que é uma frase que marca Que ninguém tá Se não tá presente Não é importante Basicamente isso que ele fala E eu achei isso muito massa Porque mano Quem tá importante Quem quer bem você Ela tá do seu lado Ele tá falando por você Ela tá falando por você Então é isso que a gente Tem que considerar E que eu acho que é O mais importante Então Foda demais E o Freud ainda volta Com o refrão do Chama Ele falando que Que quem tá falando É o grande amor da sua vida Então pra mim mano Essa música foi basicamente Uma declaração E um pouco de relacionamentos De diferença Em todas as partes Cada um tem seus problemas Seus funcionamentos Seus coisinhas que não dá Seus picuinhas Mas o importante É que todo mundo Tá se respeitando Todo mundo tá se amando E todo mundo Tá achando melhor pra você Enfim galera O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou dá like no vídeo Se inscreve no canal E vai no meu Instagram Arroba e as minhas do artes Através de lá Vocês me pedem mais reação análise E vai ter reação análise Quase todo dia Aqui na feira inteira Se vocês irem lá Me pedir no Instagram Entendeu? Vocês querem? Me pede no Instagram Que eu venho aqui E faço reação análise Todos os dias Então é isso pessoal Até o próximo vídeo